Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Citadel apresentam Quebrando o hábito de ser você mesmo Como desconstruir a sua mente e criar uma nova De Dr. Joey Dispenza Narrado por Gabriel Taco Apresentação Certamente causará espanto ao leitor brasileiro Tão habituado à ampla cobertura midiática de crimes violentos em nossas cidades Saber que na década de 1990 Washington, D.C. era considerada a capital mais violenta do mundo De 1986 a 1992 A taxa de criminalidade aumentou 77% 11% ao ano Ainda que o orçamento para combatê-la fosse de 1 bilhão de dólares ao ano Um detalhe curioso O verão costumava piorar as coisas Com o calor, as pessoas ficavam mais tempo nas ruas Mais irritadas e o percentual dos chamados crimes graves Homicídio, estupro e assédio aumentava Foi nesse contexto que em 1994 Um grupo de cientistas e pesquisadores Anunciou uma atividade pouco usual que teria resultados ainda menos usuais 1.900 formadores de opinião Cientistas, senadores, políticos influentes E 375 meios de comunicação Receberam um fax anunciando que naquele verão 2.500 yogis se reuniriam para atividade de meditação transcendental Na capital norte-americana E como consequência O número de crimes graves cairia em 20% A coisa pegou fogo CNN, Associated Press, Washington Post e Washington Times Noticiaram a promessa O chefe de polícia de Washington Foi à televisão dizer que a única coisa Que faria a taxa de criminalidade cair 20% naquele verão Seria 30 centímetros de neve A experiência começou no início de junho E o número de yogis voluntários foi aumentando gradualmente Ao longo das oito semanas da experiência Até chegar a 4.000 nas últimas duas semanas Os pesquisadores ficaram eufóricos com a possibilidade dos resultados que obteriam E não era para menos Quando o número máximo de yogis em atividade de meditação transcendental se consolidou O número de crimes graves havia diminuído 23% A correlação foi tão sólida E a diminuição tão significativa Que a probabilidade de coincidência Seria de 1 em 500 milhões O Dr. John Hagelin Da Maharishi University of Management Recebeu em 1994 O prêmio Ig Nobel da Paz pela iniciativa Centenas de outros experimentos como este Realizados em todo o mundo Demonstram de forma clara e substancial Que a consciência humana exerce influência real sobre o nosso corpo Sobre a matéria e o ambiente que nos cerca Para ela, não há limites de tempo e espaço E o poder da criatividade é tão surpreendente Que não se sujeita aos paradigmas newtonianos Para um observador atento Será impossível negar a efervescência de acontecimentos transcendentais E revolucionários que agitam nosso mundo nos dias atuais O avanço que se deu no conhecimento humano Nos últimos 100 anos é vertiginoso A impressão que fica é de que uma forte transição está em curso O velho mundo e a velha forma de pensar Tornaram-se tão obsoletos Que o antigo paradigma é colocado constantemente em xeque Pela nova realidade que se descortina Vivemos o privilégio de ser testemunhas oculares dessa transformação E ainda assim, muitas vezes experimentamos em nossa esperança de um mundo melhor O efeito corrosivo da rotina cotidiana Já temos todo o conhecimento necessário para mudar o mundo E levar a experiência de humanidade à sua plenitude Mas ainda vemos nossa sociedade estagnada em antigos paradigmas Por quê? Por que não o fazemos? O que nos falta se todos os dias Tropeçamos em novas evidências de nosso potencial enquanto humanidade? Por que não instalamos agora mesmo o que o mestre chamou de reino de Deus no planeta Terra? Por que não viver a plenitude da experiência humana hoje mesmo? A resposta pode estar dentro de nós de uma forma que jamais imaginamos Somos viciados, em nível celular, em ser quem somos Estamos tão condicionados ao antigo paradigma Que vemos nosso potencial criativo castrado pela corrupção de nosso ânimo Estamos anestesiados por uma forma de pensar que já não faz sentido Mas reluta em dar espaço ao novo O papel e a proposta do Dr. Joe Dispenza Mostram-se fundamentais diante deste quadro Ele apresenta neste livro Não só os conceitos mais atuais produzidos pela neurociência Como nos leva para uma jornada irreversível de conhecimento Sobre o funcionamento de nosso cérebro Nossa mente E a atuação de nossa consciência sobre o nosso corpo Sobre o ambiente e sobre o tempo Dispenza lembra-nos de que Quando você e eu Conseguirmos conectar os pontos do que a ciência está descobrindo Sobre a natureza da realidade E quando concedermos a nós mesmos Permissão para aplicar esses princípios em nosso dia a dia Cada um de nós passará a ser um místico e um cientista em sua própria vida E enfatiza Os tempos estão mudando Como indivíduos despertos para uma realidade mais esplendorosa Somos parte de uma mudança muito mais oceânica Nossos atuais sistemas e modelos de realidade Estão se fragmentando E é hora de algo novo emergir Livre do peso de dogmas religiosos e científicos Este livro pode representar a semente de um novo mundo A partir da terra fértil da sua própria mente Um novo mundo será inaugurado por novas pessoas As novas pessoas serão realizadas A partir de uma nova percepção e experiência de si mesmas Bom áudio Viva o novo Abraço grande Juliano Pozatti Autor de Data Limite segundo Chico Xavier Prefácio Seu cérebro está envolvido em tudo o que você faz Incluindo como você pensa, sente, age E quão bem se dá com outras pessoas Ele é o órgão da personalidade Caráter, inteligência E de todas as decisões que você toma A partir do meu trabalho com imagens do cérebro De dezenas de milhares de pacientes do mundo inteiro Ao longo dos últimos 20 anos Fica muito claro para mim Que quando seu cérebro funciona bem Você funciona bem E quando seu cérebro está com problemas É mais provável que você tenha problemas em sua vida Com um cérebro mais saudável Você fica mais feliz Fisicamente mais saudável Mais rico Mais sábio E toma decisões melhores O que ajuda a ter mais sucesso E uma vida mais longa Quando o cérebro não está saudável Por alguma razão Tais como uma lesão na cabeça Ou um trauma emocional do passado As pessoas ficam mais tristes Mais doentes Mais pobres Menos sábias E menos bem-sucedidas É fácil entender Como um trauma pode prejudicar o cérebro Mas os pesquisadores Também têm visto como Os pensamentos negativos E a má programação Proveniente de nosso passado Também podem afetá-lo Por exemplo Eu cresci com um irmão mais velho Determinado a me incomodar A tensão e o medo constante que eu sentia Levaram-me a um nível mais alto de ansiedade A padrões ansiosos de pensamento E a estar sempre de guarda Jamais sabendo quando algo de ruim Estava prestes a acontecer Esse temor provocou uma hiperatividade De longo prazo Nos centros de medo de meu cérebro Até eu ser capaz de superá-la Mais tarde na vida Em quebrando o hábito De ser você mesmo Meu colega Doutor Joe Dispenza É o seu guia para otimizar O hardware E o software de seu cérebro Afim de ajudá-lo a atingir Um novo estado mental O livro é baseado em dados Científicos Sólidos E ele continua a falar Com bondade e sabedoria Como fez no premiado filme Quem somos nós What the bleep do we know E em seu primeiro livro Evolve your brain Evolua seu cérebro Ainda que eu pense no cérebro Como um computador Com hardware e software O hardware O verdadeiro funcionamento físico do cérebro Não está separado do software Ou a programação E a remodelação constantes Que ocorrem ao longo de nossa vida Eles têm um impacto dramático Um sobre o outro A maioria de nós Já teve algum tipo de trauma na vida E vive com as marcas diárias resultantes Remover essas experiências Que se tornaram parte Da estrutura cerebral Pode ter um incrível poder de cura Claro que a adoção de hábitos Saudáveis para o cérebro Tais como dieta Exercícios E certos nutrientes cerebrais apropriados É crítica para o bom funcionamento dele Mas além disso Seus pensamentos Momento após momento Exercem um importante efeito de cura no cérebro Ou podem trabalhar em seu detrimento O mesmo é válido para experiências passadas Que podem ficar conectadas no cérebro O estudo que conduzimos na Amen Clinics É denominado imagens SPECT do cérebro SPECT Single Photon Emission Computed Tomography Ou tomografia computadorizada Por emissão de fóton único É um estudo em medicina nuclear Que examina o fluxo sanguíneo E os padrões de atividade É diferente das varreduras de TC Tomografia computadorizada Ou RM Ressonância magnética Que examinam a anatomia cerebral Pois a SPECT Verifica as funções do cérebro Nosso trabalho com a SPECT Hoje com mais de 70 mil varreduras Tem nos ensinado muitas lições de vida Importantes sobre o cérebro Tais como Lesões cerebrais Podem arruinar a vida das pessoas O álcool não é um alimento saudável E com frequência Mostra danos significativos Nas varreduras de SPECT Diversos medicamentos usados rotineiramente Como algumas medicações comuns Para o combate à ansiedade Não são bons para o cérebro Doenças como o mal de Alzheimer De fato Começam no cérebro Décadas antes da manifestação Dos primeiros sintomas As varreduras de SPECT Também nos ensinaram que Na condição de sociedade Precisamos ter mais amor e respeito Pelo cérebro E que deixar as crianças Praticarem esportes de contato Como futebol americano Ou hóquei Não é uma boa ideia Uma das lições mais estimulantes Que aprendi É que as pessoas podem Literalmente mudar seu cérebro E sua vida Ao adotar hábitos regulares Saudáveis para ele Como corrigir crenças negativas E utilizar processos meditativos Como os discutidos Pelo doutor Dispensa Em uma série de estudos Que publicamos A prática da meditação Tal como recomendada Pelo doutor Dispensa Impulsionou o fluxo sanguíneo Para o córtex pré-frontal A parte mais pensante Do cérebro humano Após oito semanas De meditação diária O córtex pré-frontal Em repouso estava mais forte E a memória dos participantes Do estudo Também havia melhorado Existem muitos meios De curar e otimizar o cérebro A minha esperança É que como eu Você desenvolva Uma inveja cerebral E deseje ter um cérebro Com melhor funcionamento O trabalho com imagens Do cérebro que desenvolvemos Mudou tudo Em minha própria vida Logo após eu começar A pedir exames De SPECT Em 1991 Decidi examinar O meu próprio cérebro Eu tinha 37 anos Quando vi a aparência Enxada e tóxica Soube que meu cérebro Não estava saudável Toda minha vida Raramente bebi álcool Jamais fumei E nunca utilizei Drogas ilegais Então Por que meu cérebro Tinha um aspecto Tão ruim? Antes de realmente Entender de saúde cerebral Tive muitos maus hábitos Cerebrais Comia muito fast food Bebia refrigerantes Como se fossem A melhor coisa Geralmente dormia Apenas de 4 a 5 horas Por noite E carregava mágoas Não examinadas Do passado Não fazia exercício Sentia um estresse crônico E estava quase 15 quilos Acima do peso Aquilo que eu desconhecia Estava me machucando E não era pouco Meu último exame Mostrou que meu cérebro Está mais saudável E muito mais jovem Do que há 20 anos Meu cérebro Literalmente Rejuvenesceu E seu cérebro É igualmente mutável Quando você decide Cuidar dele De maneira apropriada Após ver meu exame original Quis melhorar meu cérebro Este livro Também ajudará você A melhorar o seu Espero que você Desfrute da leitura Tanto como eu Dr. Daniel J. Amen Autor de Transforme seu cérebro Transforme sua vida Introdução O maior hábito Que você pode quebrar É o hábito De ser você mesmo Quando penso Em todos os livros Sobre criar a vida Que desejamos Percebo que muitos De nós Ainda estão à procura De abordagens Fundamentadas Em evidências Científicas Robustas Métodos Que realmente Funcionem Mas novas pesquisas Sobre o cérebro E o corpo A mente E a consciência E um salto quântico Em nosso entendimento Da física Estão sugerindo Possibilidades Expandidas De como migrar Para o que De maneira inata Sabemos ser Nosso real potencial Na condição De quiroprático Experiente Que administra Uma concorrida Clínica integrada De saúde E como educador Nos campos Da neurociência Função cerebral E química do cérebro Sou privilegiado Por estar na linha De frente De algumas Dessas pesquisas Não apenas Estudando os campos Mencionados acima Mas também Observando os efeitos Dessa nova ciência Ao ser aplicada Por pessoas comuns Como você E eu Esse é o momento Em que as possibilidades Dessa nova ciência Tornam-se realidade Como consequência Tenho testemunhado Algumas mudanças Notáveis na saúde E na qualidade De vida Dos indivíduos Quando eles realmente Mudam suas mentes Durante os últimos anos Tive a oportunidade De entrevistar Uma série de pessoas Que superaram Condições graves De saúde Consideradas terminais Ou permanentes De acordo Com o modelo Contemporâneo Da medicina Essas recuperações Foram consideradas Remissões espontâneas No entanto Com base Em meus extensos exames De suas jornadas Interiores Ficou aparente Para mim Que havia Um forte elemento Mental envolvido E as mudanças físicas Não eram afinal Tão espontâneas Essa descoberta Estimulou meus estudos De pós-graduação Em imagens Do cérebro Neuroplasticidade Epigenética E psiconeuroimunologia Eu simplesmente Deduzi Que tinha que ter Acontecido Alguma coisa No cérebro E no corpo Que poderia ser Focada E depois Replicada Neste livro Quero compartilhar Algo do que aprendi Ao longo do caminho E mostrar a você Ao explorar Como a mente E a matéria Estão correlacionadas Como é possível Aplicar esses princípios Não apenas em seu corpo Mas em qualquer aspecto De sua vida Vá além do saber Para saber como Muitos leitores De meu primeiro livro Evolve your brain The science of change In your mind Evolua seu cérebro A ciência de mudar A sua mente Expressaram O mesmo Honesto E sincero Pedido Juntamente Com uma bela Quantidade De retornos Positivos Da pessoa Que escreveu O seguinte Gostei muito Do seu livro Li duas vezes Tem muito Conteúdo científico E é muito Abrangente Inspirador Mas Você pode me dizer Como fazer isso? Como Desenvolvo Meu cérebro? Em resposta Comecei a ministrar Uma série De workshops Sobre os passos Práticos Que qualquer Pessoa Pode empreender Para fazer mudanças Em nível de mente E corpo Que levarão A resultados Duradouros Consequentemente Tenho visto Pessoas Experimentarem Curas Inexplicáveis Liberarem Antigas feridas Mentais E emocionais Resolverem Dificuldades Supostamente Impossíveis Criarem Novas oportunidades E obterem Uma maravilhosa Riqueza Para citar Alguns benefícios Não é necessário Que você leia Meu primeiro livro Para digerir O material Contido Neste volume Mas se você Teve contato Com meu trabalho Escrevi Quebrando o hábito De ser você mesmo Para servir Como material Acompanhante E prático O como fazer De Evolve Your Brain Meu sincero Objetivo É fazer com que Este livro Seja simples E de fácil Leitura Haverá Vezes No entanto Em que terei De oferecer Pitadas De conhecimento Para que atuem Como precursoras De um conceito Que desejo Desenvolver O propósito É construir Um modelo operacional Realista De transformação Pessoal Que ajude A entender Como podemos mudar Quebrando o hábito De ser você mesmo É o produto De uma de minhas paixões Um esforço Sincero Para desmistificar O místico De modo que Todas as pessoas Entendam Que temos Ao nosso alcance Tudo o que é preciso Para fazer mudanças Significativas Em nossa vida Esta é uma época Em que não apenas Queremos saber Mas queremos Saber como Como aplicamos E personalizamos Conceitos Científicos Emergentes E a sabedoria Antiga Para ter uma vida Mais rica Quando você e eu Conseguimos ligar Os pontos Do que a ciência Está descobrindo Sobre a natureza Da realidade E quando nos permitimos Aplicar esses princípios Em nosso dia a dia Cada um de nós Torna-se um místico E um cientista Em sua própria vida Assim Convido você A experimentar Tudo o que aprender Neste livro E observar os resultados Objetivamente O que quero dizer É que se você fizer o esforço Para mudar Seu mundo interior De pensamentos E sentimentos Seu ambiente externo Deve começar A lhe dar retorno Para mostrar Que sua mente Tem efeito Em seu mundo exterior Por que mais Você faria isso? Se você assimilar A informação intelectual Que aprender Como uma filosofia E depois Implementar Esse conhecimento Em sua vida Aplicando-o Suficientes vezes Até dominá-lo Você definitivamente Migrará de filósofo Para iniciado E depois Mestre Fique antenado Existem sólidas Evidências científicas De que isso é possível Peço antecipadamente Que você mantenha A mente aberta De modo que possamos Construir passo a passo Os conceitos Delineados Neste livro É para você fazer Alguma coisa Com toda essa informação Se não trata-se Apenas de uma Boa conversa informal Ao abrir sua mente Para o modo Como as coisas Realmente são E se libertar Das crenças Condicionadas Com as quais Estava acostumado A enquadrar a realidade Você deve ver Os frutos De seus esforços Isso é o que Desejo para você As informações Aqui nestas páginas São para inspirá-lo A provar a si mesmo Que você É um criador divino Jamais devemos Esperar a permissão Da ciência Para fazermos O incomum Se agimos assim Transformamos A ciência Em uma outra religião Devemos ser Suficientemente Corajosos Para contemplar Nossa vida Fazer o que pensávamos Estar fora da caixa E fazer isso Repetidamente Quando fazemos isso Estamos no caminho De um maior Nível de poder Pessoal O verdadeiro Empoderamento Ocorre quando Começamos A examinar Profundamente Nossas convicções Podemos encontrar Suas raízes No condicionamento Da religião Cultura Sociedade Educação Família Mídia E até mesmo Em nossos genes Estes últimos Marcados pelas Experiências Sensoriais De nossa vida atual Bem como Por incontáveis Gerações Então comparamos Essas ideias antigas Com alguns Novos paradigmas Que podem nos servir Melhor Os tempos Estão mudando Como indivíduos Despertos Para uma realidade Maior Somos parte De uma mudança Oceânica Nossos atuais sistemas E modelos de realidade Estão se fragmentando E é hora De algo novo Emergir Nossos modelos Políticos Econômicos Religiosos Científicos Educacionais De medicina E nosso relacionamento Com o ambiente Estão mostrando Sem exceção Um cenário Diferente Daquele De apenas Dez anos Atrás Largar Os modelos Ultrapassados E aderir Aos novos Parece fácil Mas como apontei Em Envolve Your Brain Muito do que aprendemos Experimentamos Foi incorporado A nosso Eu biológico E usamos Como uma roupagem No entanto Sabemos Que o que é Verdadeiro hoje Amanhã Pode não ser Assim como Viemos a questionar Nossa percepção Dos átomos Como pedaços Sólidos De matéria A realidade E nossa interação Com ela São uma progressão De ideias E convicções Sabemos também Que abandonar A vida familiar Com a qual Nos acostumamos E nos arriscarmos Em algo novo É como um salmão Nadando contra a corrente Exige esforço E francamente É desconfortável E para arrematar Aqueles que se agarram Ao que pensam Que sabem Nos saúdam Ao longo da trajetória Com ridicularização Marginalização Oposição E denegrimento Quem com uma inclinação Não tão convencional Está disposto A encarar Essas adversidades Em nome de algum conceito Que não consegue Abarcar com os sentidos Mas que está vivo Em sua mente Quantas vezes Quantas vezes na história Indivíduos que foram Considerados heréticos E tolos E por isso Sofreram abusos De pessoas comuns Emergiram como gênios Santos ou mestres Você ousará ser original Mudança Mudança como escolha E não como reação Parece que a natureza humana É tal Que nos esquivamos De mudar Até a situação Ficar realmente péssima E ficarmos Tão desconfortáveis Que não podemos Prosseguir mais Com as atividades Normais Isso é tão verdadeiro Para o indivíduo Como para a sociedade Esperamos Por crises Traumas Perdas Doenças E tragédias Antes de tratar De examinar Quem somos O que estamos fazendo Como estamos vivendo O que estamos sentindo E o que acreditamos Ou sabemos Afim de adotar Mudanças verdadeiras De modo geral É preciso O pior cenário Para começarmos A fazer mudanças Que dêem suporte A nossa saúde Relacionamentos Carreira Família E futuro Minha mensagem é Por que esperar Podemos Aprender e mudar Em um estado De dor e sofrimento Ou podemos evoluir Em um estado De alegria E inspiração A maioria Adota o primeiro Para adotar o segundo Temos apenas Que ter A firme consciência De que a mudança Provavelmente Acarretará Um pouco De desconforto Algum inconveniente Uma ruptura Na rotina previsível E um período De desconhecimento A maioria De nós Já tem Familiaridade Com o desconforto Temporário Do desconhecimento Avançamos Aos tropeções No esforço Inicial Para ler Até essa habilidade Tornar-se Uma segunda Natureza Quando começamos A tocar violino Ou bateria Nossos pais Gostariam De nos colocar Em uma cabine A prova de som Pobre do infeliz Paciente Que tem o sangue Extraído Por um estudante De medicina Que possui O conhecimento Exigido Mas carece Da delicadeza Que somente Obterá Com a prática Absorver Conhecimento Saber E depois Obter experiência Prática Aplicando O que aprendeu Até uma habilidade Específica Ficar arraigada Saber como É provavelmente A maneira Como você adquiriu A maior parte Das habilidades Que agora Aparecem Parte de seu ser Sabedoria De modo Muito semelhante Aprender como Mudar sua vida Envolve Conhecimento E a aplicação Desse conhecimento Por isso Este livro Está dividido Em três partes Abrangentes Ao longo Das partes Um e dois Consolidarei Ideias em sequência Formando um modelo Maior e mais amplo De entendimento Para você Personalizar Se algumas ideias Parecem repetitivas Elas estão presentes Para relembrá-lo De algo Que não quero Que você esqueça A repetição Reforça Os circuitos Em seu cérebro E forma Mais conexões Neurais De modo Que em seu momento De maior fraqueza Você não desista Da grandeza Quando entrar Aos poucos Na parte 3 Do livro Com uma base Sólida De conhecimento Você poderá Experimentar Por si A verdade Do que aprendeu Anteriormente Parte 1 A ciência De você Nossa exploração Começará Com uma visão Geral Dos paradigmas Filosóficos E científicos Relacionados As pesquisas Mais recentes Sobre a natureza Da realidade Quem você é Por que mudar É tão difícil Para tanta gente E o que é possível Para você Como ser humano Prometo Que a parte 1 Será de fácil leitura O capítulo 1 O você Quântico Apresenta Alguns conceitos É essencialmente De energia Se você cogita Essa ideia Por um momento Que seja Pode começar A focar No que quer Em vez de No que não quer E pode até Se pegar pensando Se um átomo Nos capítulos Nos capítulos 2 a 4 Examinaremos O que significa Mudar Tornar-se Maior Do que o ambiente O corpo E o tempo Você provavelmente Considerou a ideia De que seus pensamentos Criam sua vida Mas no capítulo 2 Superando o seu ambiente Discuto Se você permite Que o mundo exterior Controle como você Pensa e sente Se seu ambiente externo Está moldando Circuitos em seu cérebro Para fazê-lo pensar Igual a tudo Que lhe é familiar O resultado Que você cria Mais do mesmo Conecta seu cérebro Para refletir Os problemas Condições pessoais E circunstâncias De sua vida Para mudar Você deve ser Maior do que Todas as coisas físicas Em sua vida O capítulo 3 Superando o seu corpo Continua a examinar Como inconscientemente Vivemos Regidos por um conjunto De comportamentos Pensamentos E reações emocionais Todos operando Como programas De computador Nos bastidores De nossa percepção Consciente É por isso que Pensamento positivo Não basta Pois a maior parte Do que somos Pode residir Subconscientemente Como negatividade No corpo No final deste livro Você saberá Como acessar O sistema operacional Da mente subconsciente E fazer mudanças Permanentes Onde esses programas Existem O capítulo 4 Superando o tempo Examina Como vivemos Na antecipação De eventos futuros Ou repetidamente Revisitamos Lembranças passadas Ou ambos Até o corpo Começar a crer Que está vivendo Em uma época Diferente Do momento presente As últimas pesquisas Apoiam a noção De que temos Uma capacidade natural De mudar o cérebro E o corpo Apenas pelo pensamento De modo que biologicamente Pareça que Algum evento futuro Já aconteceu Como você pode Tornar o pensamento Mais real Do que qualquer outra coisa Você pode mudar Quem é Das células cerebrais Aos genes Desde que com O entendimento correto Quando aprende A usar a sua atenção E acessar o presente Você transpõe A porta do campo quântico Onde existem Todos os potenciais O capítulo 5 Sobrevivência Versus criação Ilustra a distinção Entre viver Na sobrevivência E viver Na criação Viver no modo De sobrevivência Acarreta viver No estresse E atuar Como materialista Acreditando Que o mundo exterior É mais real Do que o mundo interior Quando está Sob a mira Do sistema nervoso Do lutar Ou fugir Ativado por um coquetel De substâncias Químicas intoxicantes Você está programado Para se preocupar Com o seu corpo As coisas ou pessoas Em seu ambiente E sua obsessão Com o tempo Seu cérebro E seu corpo Estão desequilibrados Você leva uma vida Previsível No entanto Quando está Verdadeiramente No estado elegante De criação Você não é corpo Nem coisa Nem tempo Você esquece de si Você se torna Consciência pura Livre dos grilhões Da identidade Que necessita Da realidade exterior Para lembrar Quem ela pensa Que é Parte 2 Seu cérebro E a meditação No capítulo 6 Três cérebros Pensar Fazer E ser Você adotará O conceito De que tem Três cérebros Que lhe permitem Migrar do pensar Para o fazer E para o ser Ainda melhor Quando foca Sua atenção Excluindo seu ambiente Seu corpo E o tempo Você pode migrar Facilmente Do pensar Para o ser Sem ter que fazer nada Nesse estado mental Seu cérebro Não distingue Entre o que ocorre No mundo exterior Da realidade E o que ocorre No mundo interior De sua mente Assim Se conseguir ensaiar Mentalmente Uma experiência Desejada Apenas via pensamento Você experimentará As emoções Desse evento Antes de ele ter Se manifestado Fisicamente Você estará Migrando Para um novo Estado de ser Pois sua mente E seu corpo Trabalham Como um só Quando começa A ter a sensação De que alguma Realidade potencial Futura Está ocorrendo Num momento Em que está Focando nela Você está Reescrevendo Seus hábitos Atitudes E outros Programas Subconscientes Automáticos Indesejados O capítulo 7 A lacuna Explora Como se libertar Das emoções Que você Memorizou Que se tornaram Sua personalidade E como Fechar a lacuna Entre quem você Realmente é Em seu mundo Interior Privado E como você Se parece Num mundo Exterior Social Todos nós Chegamos a um Certo ponto Em que paramos De aprender E percebemos Que nada Externo Consegue levar Embora Os sentimentos Familiares De nosso Nosso passado Se você Consegue Prever A sensação De cada Experiência Em sua vida Não há espaço Para nada Novo Ocorrer Pois você Está visualizando Sua vida A partir do passado E não do futuro Este é o ponto De junção Onde a alma Se liberta Ou cai Na alienação Você aprenderá A liberar Sua energia Na forma De emoções E com isso Estreitará A lacuna Entre como Você se parece E quem você é Em última análise Você criará Transparência Quando você se parece Com quem você é Você está Verdadeiramente livre A parte 2 É concluída Com o capítulo 8 Meditação Desmistificando O místico E as ondas Do seu futuro No qual Meu objetivo É desmistificar A meditação De modo que você Saiba o que está Fazendo E por quê Discutindo a tecnologia Das ondas cerebrais De maneira simples Mostro como Seu cérebro muda Eletromagneticamente Quando você está Focado Versus Quando está Em um estado Inflamado Devido a elementos Estressantes Em sua vida Você aprenderá Que o verdadeiro Propósito da meditação É ir além Da mente analítica E acessar A mente subconsciente De modo que possa Fazer mudanças Permanentes E reais Se você levanta Da meditação Como a mesma Pessoa que sentou Nada lhe aconteceu Em nenhum nível Quando você medita E se conecta A algo maior É possível Criar E então Memorizar Tamanha coerência Entre seus pensamentos E sentimentos Que nada Em sua realidade exterior Nenhuma coisa Pessoa E condição Em qualquer local Ou tempo Pode movê-lo Daquele nível De energia Agora Você domina Seu ambiente Seu corpo E o tempo Parte 3 Os passos Rumo ao seu novo destino Todas as informações Das partes 1 e 2 São fornecidas Para abastecê-lo Do conhecimento necessário A fim de que Quando demonstrar Aplicar essas informações Na parte 3 Que proporciona O como fazer Você tem uma experiência Direta do que foi ensinado Toda a parte 3 Consiste na aplicação De uma real disciplina Um exercício Atento Para o uso Em seu dia a dia É um processo De meditação Passo a passo Criado para que você De fato Possa fazer algo Com as teorias recebidas A propósito Somente hesitou Quando mencionei Esse processo Em vários passos Em caso afirmativo Não é o que você pensa Sim, você aprenderá Uma sequência de ações Mas logo as experimentará Como um ou dois passos Simplificados Afinal Você provavelmente Executa múltiplas ações Cada vez que se prepara Para dirigir seu carro Por exemplo Ajusta o assento Coloca o cinto de segurança Confere os espelhos Dá a partida Liga os faróis Olha em volta Dá sinal de que vai dobrar Freia Engata a marcha Ou dá a ré Pressiona o acelerador E etc Desde que aprendeu a dirigir Você executa esses procedimentos De maneira simples e automática Aseguro que o mesmo Será válido Quando você aprender Cada passo da parte 3 Você pode estar se perguntando Por que preciso ler as partes 1 e 2? Vou pular para a parte 3 Sei, provavelmente Eu pensaria o mesmo Decidi oferecer o conhecimento relevante Nas primeiras duas partes do texto Para que quando você chegar Na terceira sessão Nada seja deixado para conjecturas Dogmas ou especulações Quando começar os passos da meditação Você saberá exatamente o que está fazendo E por que Quando compreende o que e o por que Mais você sabe E portanto Mais saberá como quando chegar a hora Com isso Terá mais poder e intenção Por trás da experiência prática De mudar sua mente para valer Ao utilizar as etapas da parte 3 Você pode ficar mais propenso A aceitar sua aptidão inata De mudar as situações Supostamente impossíveis em sua vida Você poderá inclusive permitir-se Cogitar realidades potenciais Que jamais considerou Antes da exposição a esses novos conceitos Você poderá simplesmente Começar a fazer coisas incomuns E esse é o meu objetivo Para quando você terminar De ler este livro Assim Se você consegue resistir à tentação De pular diretamente para a parte 3 Prometo que Quando chegar lá Estará bastante empoderado Pelo que aprendeu Vi essa abordagem funcionar mundo afora Na série de 3 workshops que ministro Quando as pessoas adquirem Um conhecimento correto De tal forma Que conseguem entender completamente E a seguir Têm a oportunidade De uma instrução efetiva Para aplicar o que compreenderam Então como numa mágica Conseguem ver os frutos De seus esforços Na forma de mudanças Que servem de feedback em sua vida A parte 3 Fornecerá as habilidades meditativas Para mudar coisas em sua mente E em seu corpo E produzir um efeito externo a você Quando conseguir notar Qual coisa feita internamente Gera um resultado externo Você fará de novo Quando uma nova experiência Manifestar-se em sua vida Você acolherá a energia Que sente na forma De uma emoção elevada Como empoderamento Admiração Ou imensa gratidão E essa energia O estimulará a repetir A experiência muitas vezes Você estará no caminho Da verdadeira evolução Cada etapa de meditação Delineada na parte 3 Está associada A uma informação significativa Apresentada anteriormente No livro Como você terá cultivado O exato significado Por trás do que está fazendo Não deve haver Ambiguidades Que possam fazê-lo Perder a visão A exemplo de várias habilidades Aprendidas No começo pode ser preciso Empenhar todo o esforço consciente Para permanecer focado Enquanto você aprende a meditar Para evoluir seu cérebro No processo Você deve coibir Seus comportamentos típicos E manter os pensamentos No que está fazendo Sem devagar em estímulos externos De modo que suas ações Fiquem alinhadas com sua intenção Exatamente como pode ter acontecido Quando aprendeu a preparar Comida tailandesa Jogar golfe Dançar a salsa Ou dirigir com câmbio manual A novidade do esforço Exigirá que você pratique Essa capacidade continuamente Treinando tanto a mente Quanto o corpo Para memorizar cada passo Lembre-se de que A maioria dos tipos de instrução É formatada em pequenas porções Para que a mente e o corpo Possam começar a trabalhar juntos Quando cai a ficha Todas as etapas individuais Que você continuou repassando Fundem-se em um processo fluido A abordagem linear Metódica Flui sem interrupções Em uma abordagem holística Unificada e livre de esforço Esse é o ponto do domínio pessoal Às vezes O esforço exigido Pode ser tedioso Contudo Se você persistir Com certa dose De disposição e energia Com o tempo Desfrutará dos resultados Quando você sabe Que sabe Como fazer algo Está no caminho Para dominar esse algo Fico radiante Em dizer que Várias pessoas No mundo inteiro Já estão usando O conhecimento presente Neste livro Para fazer mudanças Palpáveis em suas vidas Meu desejo sincero É que você também Quebre o hábito De ser você mesmo E crie uma nova vida Que deseje Vamos começar Você acaba de ouvir Um trecho de um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever no canal Comentar E deixar sua avaliação E deixar sua avaliação A mundial Em quebra O que é A magra